O serviço foi feito até aqui, daqui para lá é canalizado, para cima não tem canaleta, ela desce no barro, a barreira já riou aqui, está descendo aqui a céu aberto, essa canaleta começa aqui, deixaram destampado, não tamparam nada, muriçoca, tudo que tem aqui. Quem começou essa obra? Quem começou essa obra foi Maurílio Cavalcante, quando estava candidato a vereador na eleição passada. Eu conheci ele e ele veio aqui, olhou e mandou a Proveitura fazer. Tirou minha cerca, tirou essa cerca da minha casa, era toda cercada na pampola e arrancaram tudo para fazer essa tubulação. Não me deram material para construir nada, eu fui lá várias vezes e não me deram nenhum material, nem arame me deram para fazer minha cerca. Tem um vereador aqui no bairro? Tem um vereador aqui no bairro que não faz nada, chama-se Edmilson do Pagode. Só tem o nome. Só tem nome de vereador, não faz nada, está aqui abaixo assinado, né? Aqui abaixo assinado, está assim, aqui dentro do mato, dentro da lama, né? Abaixo assinado aqui, assinado pelos vizinhos, né? O esgoto está escorrendo de céu aberto aí, fizeram o serviço, o Maurílio Cavalcante fez o serviço, deixou pela metade. As crianças estão sendo socorrida. As crianças aqui, é doente direto, sendo socorrida, está aqui abaixo assinado. E tem mais uma coisa, viu meus amigos, está aqui, olha. 2008. Essa aqui foi feita em 2008, na eleição de 2008. Essa abaixo assinado. Está escrito aqui bem claro para todo mundo ver. Pedimos tantas vezes e educadamente que o serviço fosse concluído. E a resposta foi esta. O seu Laeste, o secretário de obra, disse na minha cara, na frente de todo mundo aqui na rua. Vocês podem esquecer que o serviço não vai ser concluído nunca, deixando todos nos prejuízos. Todos nós nos prejuízos. E está feito aí. Vamos caminhar mais na frente, vocês vão ver que o esgoto está descendo de céu aberto. É de Milso do Pagode. Ele está ciente desse problema? Ele já esteve aqui várias vezes, já filmou, disse que ia resolver, não resolveu nada. Faz três anos que nós estamos nessa peleja. Desde 2008, que nós estamos sofrendo com muriçoca, com rato, tudo isso. Aí tu vai explicando aqui que a turbulação... Está aqui, aqui na Alicoterno, ela vem de lá, né? A turbulação. Aqui fizeram essa caixa. Fizeram essa caixa e conseguiram com a turbulação para lá. Nós vamos nos caminhar para mostrar onde está a turbulação. Tem outra caixa aqui. Fizeram outra caixa aqui. Aqui é outra caixa. E a manilha vai até ali naquele capim. E aqui segue, né? Aqui segue. Ali tem um paro. Segue a turbulação. Essa parolação, ela para aqui. Era para terminar até hoje não terminar. Vai três anos já. Aquela turbulação que eu mostrei agora, pessoal, vem de lá para cá. Ela para aqui. A vizinhança aqui sofre porque não tem turbulação de esgoto. Não tem turbulação de água fluvial. Não tem nada. Olha como está. A situação aqui é essa. Da população. Todo mundo é de misto do pagode. Vem aqui, olha, filma, não faz nada. Que ele não resolve nada. É vereador do bairro de fachada. É de fachada que ele não resolve nada. Está aí. Sem contar aqui, super herói. Pessoal com criança, tudo se prejudicando. Mata, calo, lixo. Mato. E água de esgoto descendo a céu aberto. A situação aqui é essa. Falei, meu? Falei, meu? Falei, meu? A prefeitura vem, faz lá na frente, limpa tudo lá na frente, pinta meio fio, né? Os políticos passarem, os políticos desfilarm e esquece do pessoal que está aqui atrás. Porque quem elegeu é de misto do pagode. Quem elegeu é o Ivi Ribeiro, o povo pessoal daqui. Aí, o povo pessoal da população, pobre. Fica indo lá. Isso aí. Pensa passando. Estou passando aí, olha. Para você ver. Está aqui. Aqui nessa casa mora uma senhora doente, dona Cândida. Aqui tem uma senhora doente. Eu piso dentro da lama mesmo, porque eu já estou morando dentro da lama, pobre. Já viu dentro da lama? Tem que pisar dentro da lama mesmo. Aqui, olha. Tem uma senhora que mora aqui, doente, fica aí. Fica socorrida, sendo socorrida direto. Aquela água ali, pobre, está arredecendo aqui. Está arredecendo tudo isso aqui. Para só tampar. Né? Só tampar lá. Para que você precise de tamanho. Para amenizar a situação aqui. E tampar lá para dividir a água. Entendeu? E aquela tubulação é para passar aqui. Aquela tubulação, ela vinha para cá. Vinha para cá e dobrava aí. Para jogar ali no esgoto que tem ali na frente. Porque aqui tem ali na frente, passou uma revisão. Era para descer aqui. Só que o candidato vereador, Maurício Cavalcante, ele começou a fazer, não terminou. Não foi, não se eleger, ele não terminou a obra. Vai. Aí, né, companheiro? Como você vê? Aí, o esgoto, céu aberto, né? Por motivo de entupimento. Mas, cara, olha aqui. O serviço não foi concluído. O serviço que Maurício Cavalcante começou a fazer, quando estava candidato a vereador, não terminou. No bairro tem um vereador, mas não serve para nada, né? Que não olha isso, né? Não olha. O prefeito da cidade também não toma conhecimento de nada. A cidade está em festa aí. Milhões e milhões, gastando. E a gente está aqui dentro da lama. Está assim, céu aberto, criança, né? Está tudo aqui. A baixa assinada está aqui na minha mão, feita pelos moradores. E a resposta que nós tivemos da Inlu foi essa. Que o serviço não ia ser concluído nunca. Que a gente perdesse a esperança que não ia ser concluído. Nós íamos ficar dentro da lama. E como estamos dentro da lama. Porque a gente está mais de 50 mil reais, ele disse. Estou fazendo, disse que ia gastar mais de 50 mil para fazer, para completar essa população. Ele disse na minha cara. Eu pedi a ele, para ele me dar 5 mil para terminar. Agora, a pergunta aí, quanto é que ele está gastando? Quanto é que ele está gastando fazendo festa? Estou falando assim, eu não sou líder comunitário, né? Não sou político, nem sou presidente da associação. Eu sou apenas um simples morador que sofre como todos sofrem. Estou aqui lutando em prol da comunidade, a bem da comunidade e a minha. Eu estou aqui também sofrendo. Já que tem um vereador só de fachada. Já que o vereador daqui é só de fachada. Não resolve nada. O pessoal revoltado, com isso aí, ó. Não sei, vem. Vem, vem. Quer que eu pegue? Vem a, a... O gari, que tem atrás é assim, na lama, dentro dos matos. Aí, ó. Está assim. A situação é essa do morador aqui. Tá? Já, 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 já veio a imprensa. Já veio a imprensa, já veio aqui, mas não, 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 não resolveu nada. Já veio várias gente, muitos. A secretária do... Vários candidatos já veio. Da Eslubi, veio aqui, falou comigo, entendeu? No mesmo dia que eu chamei a Tibruna, ela veio aqui, falou comigo e disse que numa semana ia mandar concluir isso aqui. Só era as manilhas ficarem prontas que ela ia mandar concluir até hoje. Tá aqui, o esgoto se aberto. Tem mais de 30 fotos que eu tirei. Tem fotos tiradas. Tudo lá na prefeitura. Tá tudo lá. Tudo na prefeitura, ele não resolve nada. Aqui tem um deficiente. Aqui tem um rapaz, um cadeirante, né? Um cadeirante. Aqui tem um cadeirante deficiente nessa casa. Quando entra aqui com a... Tem ali a cadeira, ó. Tem um cadeirante aqui que é deficiente. Ele chega aqui. Entra dentro da lama. É obrigado a passar por dentro dessa lama. Por dentro do esgoto. É? É obrigado a passar por dentro da lama, dentro do esgoto. Quer dizer, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Nós somos cidadãos. Nós temos o direito. Isso é um direito nosso e um dever da prefeitura fazer isso. Finalizar isso aí. Esquece. A próxima eleição está voltando aí. Está vindo aí. A gente vai entrar dentro da lama para vir apertar a lama. Quando chegar a eleição, eles vão pisar dentro da lama, né? Vão passar por dentro do mato, por dentro da lama, para adquirir voto. Adquirir voto. E apertar a mão do pessoal. Para adquirir voto. Para todo mundo, né? Se apossar, ter a sua possezinha lá. Na prefeitura. E depois que se apossa, meu irmão, na prefeitura, ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Esquece o pobre. Fica assim. Amecinho. Olha. Está só passando por dentro da lama. Está passando por dentro da lama. Lixo. Lixeira não tem aqui. Daqui um dia eu vou fazer. Não tem lixeira. O próprio vereador Edmilson disse que ia fazer a lixeira daqui. Não resolveu nada até hoje. Está aí. O homem é essa aí, olha. Lixo. Amecinho aí, olha. Está aí. Está vendo? Não tem um coletor de lixo aqui. Não tem nada. Vou dar a força ali direto entrar de casa. Está descendo aí. Agora, essa água aqui, viu pessoal? Essa água que vocês estão vendo aqui, está descendo do lado da... Arturundi 1, parte alta. Arturundi 2, parte alta. Lá da quadra 78, por trás do bloco 14. É de lá. O esgoto todo indo lá de cima, da quadra 73, está descendo aqui. Isso aqui está bom porque está cedo. Quando é a noite, o pessoal chega e começa a tomar banho. Aí, a fredentina é demais. O volume de água aumenta e ninguém aguenta dentro de casa. A gente não pode jantar. A pessoa é com dor de cabeça. Minha esposa é com dor de cabeça. Todo mundo doente. É? Você precisa ficar doente com isso. Situação. Isso aqui é uma das ruas principais. Está bom da salca, está chegando. Bata-shark. Isso é uma das ruas principais. Está assim. Desse jeito. Do lado de lá, tanto para um lado como para outro. Está assim. Vai. Você vai lá na canta, você vai ver como é que está o estrago. Ela corre para lá, corre para o lado de cá e ali. E lá está. A área de comércio comercial, área de comércio, ninguém aguenta abrir um comércio, que é a pederinha de grande. Está aí, nessa situação. O comércio é isso, para o americano, sem contar com as crianças do colégio, que passam aqui, com essa água suja. Por essa imundície. Então temos dinheiro, né? É? Será que nem a tela não vai chegar aqui e passar no... Chegando. E vive Ribeiro, gosta de festa. E o pobre vive dentro da lama. O pobre é dentro da lama, dentro da merda, que ele está agora. Conceito a palavra de vocês. Nós estamos dentro da água de esgoto. Paulista está aí. Questão está aí. Gastando dinheiro e dinheiro. Nosso, nosso dinheiro, que do bolso dele não sai nada. Nosso. E nós assim, nesse sofrimento.